E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, essa é a minha Game Tag que está aparecendo aí na tela, X Romário Gamer, caso vocês queiram me adicionar. E é isso aí, tamo junto e é nóis. E um salve aí para todo mundo que me manda mensagem para o Sérgio também do WhatsApp, para o Sérgio de Pernambuco, que me pediu para mandar um salve para ele e muitas outras pessoas aí. A próxima vez eu vou anotar aqui para falar todo mundo direitinho, dessa vez eu não anotei, mas é isso aí. Então um salve aí para todo mundo que me manda mensagem aí, ó. Rotodest Casting, Tramp, Jamaica, João Vito, Felipe Santos, Léo, William Gamer, Pro Arthur, Raul Femme, Gustavo, Pedro Gamer, Arthur Caires e muitos outros. E ó, o Paroni, Destruidor e um salve para todo mundo aí, beleza galera? Então é isso aí. Agora vamos para o assunto do vídeo. E lembrando galera que o canal está crescendo para caramba, então eu não consigo responder mais todo mundo como antigamente. E mesmo também na Xbox Live, muitas pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo. E às vezes eu estou jogando e eu não consigo, sei lá, responder todo mundo ao mesmo tempo, velho. Pô, é foda. Mas eu vou fazer o possível para sempre responder todo mundo nos vídeos, no Xbox Live, beleza? Então é isso aí galera. Eu estou muito satisfeito com o crescimento do canal aí, os inscritos que estão novos, que estão chegando aí no canal. As visualizações também que são bem bacanas, o feedback também de vocês que estão comentando em todos os vídeos. Cara, está muito bacana, está sensacional para caralho. Vocês são fodas. Beleza galera? Então vamos ao assunto que interessa aqui. Galera, eu não sei se vocês já leram o código de conduta da Microsoft. Quando você vai colocar o seu Xbox One ou 360, qualquer dispositivo que seja a primeira vez na internet, no Xbox Live, eles sempre mostram o código de conduta. Mas é muito difícil nós lermos esse tipo de código. Deixa eu só ir nessa página aqui. Porque no Microsoft Edge do Internet Explorer é melhor para a gente ver aqui que eu consegui grifar algumas paradas aqui. Então galera, muitos de nós não lemos esses códigos de condutas e muitas outras coisas mais. E passa direto. A gente dá um aceito e pronto. Tá ligado? Foda-se. A gente acaba não lendo essas coisas. E tem muitas coisas galera, muitas coisas que podem dar banimento para você, que pode te dar uma suspensão, que é a mesma coisa de um banimento. Então tem muitas coisas que estão no código de conduta que você não saiba, que você não sabe. E galera, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, deixa eu só olhar aqui. Que é esse vídeo aqui, cadê? Deixa eu baixar aqui que eu acho que ele está mais embaixo. Vou carregar os vídeos aqui mais antigos um pouco. É este vídeo aqui, esse Xbox One banido. Esse Xbox One banido está aqui em casa, ele está comigo até hoje. Que o cara não conseguiu vender ele, meu amigo. O dono do console não conseguiu vender, ele está aqui em casa até hoje. O vídeo tem 17 mil visualizações aí, Xbox One banido. Eu mostro o console Xbox One banido, tento conectar ele na internet. Tanto é que quando você conecta ele na internet, aparece essa mensagem aqui na tela. Seu console foi banido do Xbox Live. E nesse vídeo aqui recentemente, teve um cara que comentou lá. Ah, baniu foi só a sua conta, que o Microsoft não pode banir o seu console. Que o console é seu, não sei o que, não sei o que. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Ela bane o seu console sim. Isso vai do código de conduta da Xbox Live. Se você for uma pessoa que só sabe que fica xingando as outras pessoas e, sei lá, que seja desagradável para Xbox Live, as pessoas vão te denunciar. E a partir dessas denúncias, eles vão te monitorar. Eles vão te monitorar e a partir de provas, de mensais ou de qualquer outras coisas, ele sim vai te dar algum tipo de penalidade. Seja alguma suspensão ou seja até o banimento permanente, que seria a suspensão permanente da sua conta ou do seu Xbox. Então, não caia nessa que, ah não, como no meu vídeo, o meu console, o console do meu amigo aqui, ele foi banido por causa de contas compartilhadas. Mas, tem várias coisas que podem dar um banimento de um console. Eu sei que eu mesmo nunca li esse código de conduta aqui, mas eu fui procurar saber agora. E eu recomendo vocês a olhar esse código de conduta. Eu vou deixar na descrição para vocês verem e vocês analisarem tudo sobre isso. Existem várias coisas aqui que é interessante você ler e saber sobre isso. Então, eu vou dar uma passada bem rápida aqui, pelo menos para mostrar para vocês aqui. Então, tem várias coisas. Evite o negativo. Proteja-se no Xbox Live. Proteja-se dos idiotas. Ou seja, você pode denunciar as pessoas que estão te fazendo bullying, que estão te fazendo ameaça, que estão te dando mensagem idiotas, que estão te xingando. Você pode denunciar essas pessoas. Relate comportamento inadequado. É a mesma coisa que eu acabei de falar agora. Então, tem várias coisas aqui. Tem vários tópicos. Promova o positivo. Aprenda a trabalhar com o Xbox Live. Isso aqui já é uma coisa mais legal para você fazer. Está te ensinando a você a participar e aproveitar ao máximo da Xbox Live. Que seja compartilhando vídeos, as suas gameplays, a sua captura de tela e outras coisas. Isso é algo saudável. Agora, tem várias coisas que também é ilegal. Conduta. Código de conduta da Microsoft explicado para os clientes do Xbox Live. Então, eu recomendo vocês a ler tudo aqui direitinho. Código de conduta no Xbox Live. Conduta é tudo aquilo que você faz. E causa impacto em você mesmo, nos outros, na Microsoft ou no Xbox Live. Então, tem várias observações. Tem várias coisas que nem que lê aqui. Só que são muitas coisas. Então, eu não vou ficar lendo isso tudo aqui. Eu recomendo vocês a olhar depois com calma na descrição que eu vou deixar. Tem que prestar atenção nisso aqui também, galera. Não é porque algo não está nessa lista que significa que é legal. Então, mesmo que você está pensando em fazer algo e não esteja na lista aqui. Não quer dizer que isso que você está fazendo é legal, galera. Então, vou comprar conta compartilhada. Vou comprar isso e aquilo. Mesmo que aqui não esteja falando sobre contas compartilhadas. Não quer dizer que seja legal. Que é o caso do que aconteceu com o meu amigo. Que foi que perdeu o console por causa de contas compartilhadas. Então, tem muitas coisas que envolvem aqui a ilegalidade sobre a Xbox Live. Descobre pornografia e muitas outras coisas a mais. Eu vou só ler isso aqui. Que são as consequências que eu achei mais interessante para mostrar para vocês. Então, esse vídeo aqui é mais alertando vocês para vocês ficarem espertos sobre isso. E leem esses códigos de condutos para você ter ciência do que pode acontecer com você. Caso você faça alguma coisa de ilegal. Ou caso alguém faça alguma coisa de ilegal com você. Te xingue. Esteja fazendo bullying com você. Ou outra coisa. Então, vou ler aqui para vocês a consequência. Consequência. Uma violação do código de conduto da Microsoft pode ser a causa para uma dessas ou outras ações. Atribuição automática de um novo gamertag. Se você criar uma gamertag inadequada. Ou seja, se você cria uma gamertag que seja, sei lá, inadequada com palavras obscenas. Você pode ser... Como que eu posso dizer? Você pode ser, sim, penalizado a fazer, é obrigado a fazer um outro tipo de gamertag por causa da sua gamertag obscena. Então, vamos lá. Exclusão de conteúdo se você criar ou usar conteúdo inadequado. Se você criar um tipo de conteúdo lá que seja pornográfico ou seja qualquer outra coisa que seja inadequada. O seu conteúdo pode ser excluído do Xbox Live ou da sua conta ou de qualquer outra coisa. Caso você faça algo de ilegal. Compartilhe algo de ilegal que não seja adequado a Xbox Live. Restrições, por exemplo. Comunicações, também você pode acontecer consequências sobre todas aquelas ações que estão acima aqui. É só você ler as ações. Você pode, por exemplo, ter perda de comunicações de vários jogadores. Acesso à conta, você pode não conseguir mais acessar a sua conta. Em seu uso de serviço Xbox Live e você abusar desse serviço. Suspensão permanente ou proibição do dispositivo. Olha só. Suspensão permanente, ou seja, a mesma coisa do banimento. Banimento permanente do seu console ou da sua conta ou do seu dispositivo, que é a mesma coisa do seu console. Proibição do dispositivo. Se você cometer uma violação grave, que inclua sem se limitar a piratear, fazer molding, que seria aqueles molding de coisa pirata que as pessoas colocam em jogos. Falsificar perfis, fraudar, comercializar ou roubar contas ou gamertags. Comentários raciais graves. Fingir ser da equipe Xbox. Exibir nudez. Criar várias gamertags inadequadas ou conteúdo de perfil. Distribuir URLs para sites de publish. Suspensão permanente ou proibição do dispositivo, se você tentar evitar a suspensão com contas e outros dispositivos alternativos. Suspensão permanente ou proibição do dispositivo, se você cometer violações várias vezes. Ao receber uma suspensão, que é a mesma bosta do banimento, permanente, você perde todas as suas licenças de conteúdo. Ou seja, se você tem vários anos comprando jogos na Microsoft, se você for banido, já era. Você vai perder tudo aquilo. Tempo para se tornar um associado gold, saldo da conta da Microsoft. É isso que eu acabei de falar. Então galera, tem várias coisas que você não pode fazer na Xbox Live, justamente para tornar a Xbox Live um ambiente saudável. Um ambiente de jogatinas, um ambiente bacana para todo mundo se jogar, relacionar com saúde, com alegria, com divertimento. Tanto para você, tanto para o seu próximo que está jogando do outro lado. Beleza galera? Então eu vou deixar esse post na descrição para vocês olharem o que você pode fazer, o que você deve evitar de fazer. Às vezes você está pensando em fazer alguma coisa, ela pode estar na lista aqui como não ilegal de fazer. Como ilegal de ser feito na Xbox Live. Beleza galera? Então isso aí galera, que é a mesma coisa do banimento que eu falei para vocês aí. No meu caso aqui, do meu amigo, foi compartilhamento de contas. Mas você fazendo algum tipo dessas coisas que estão aqui na lista, você também pode ter um tipo de banimento. Beleza? Então para evitar essas coisas, é bom sempre dar uma olhada aqui nesse código de conduta. Para você ficar ligado nessas paradas aí. Beleza? Eu já dei uma lida ali galera, eu vou dar mais uma lida agora aqui, mais ou menos aqui. Porque eu já li, tem muitas coisas aqui que eu não entendi muito bem. Vou dar mais uma lida com calma. E eu recomendo vocês a fazerem o mesmo, beleza? Então é isso aí galera, tamo junto, valeu, é nóis e fui!